Por causa dela De copo em copo as vagas escondendo Quanto mais tempo ainda quero mais Que amor é esse que estou sentindo Que amor é esse que só me injudia Vou atrás dela, seja onde for Só pra ganhar um pouquinho de amor Não vou ficar sem ela mais um dia Por causa dela já quebrei a cara Por causa dela já bebi demais Por causa dela já virei o mundo Por causa dela eu sofro demais Por causa dela continuo bebendo De copo em copo as vagas escondendo Quanto mais tempo ainda quero mais Que amor é esse que estou sentindo Que amor é esse que só me injudia Vou atrás dela, seja onde for Só pra ganhar um pouquinho de amor Não vou ficar sem ela mais um dia Que amor é esse que só me injudia Vou atrás dela, seja onde for Só pra ganhar um pouquinho de amor Não vou ficar sem ela mais um dia Não vou ficar sem ela mais um dia Não tôm com ela por buscar Não vou ficar sem ela mais um dia A CIDADE NO BRASIL